E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu tô no presente e já não mostra, se eu vou ter teu ataque eu quero ver sempre a resposta. Leão tá suando, frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Sem silenciador agora, cê foi alvejado, cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse me estalhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. A cara não tá, eu tenho argumento, novidade, a cara tudo de olhar pra dentro. Se eu mando não é rima, continua, só que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar de fumar. Sata aí, fulgur, 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 fulgur. Sata aí, fulgur, 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 fulgur. Meio Mano um sangue, fulgur, 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 fulgur. E esse cara só é o talento, traz rim e não traga o hype. Deve ser por isso que ainda não chegou o spike. Mas mas tá tranquilo mostrando qual que é o rap. Se depender do seu, rip hop já referenda. Se for pra rimar pra você, meu Mano, sabe que eu não choro. Sabe o meu Mano, que eu não imploro. Vai rimar com merda ženei du. Space não chegou. Mas vai rima com você, eu preciso esperar o apolo Rima de três, dois, um, rima Bebe água, fica aí que não tá mel Cê achando que é o pai, mas não rima Então fica tranquilo, mas vê se não se gaza Pra misturar com o veneno que até agora cê não cuspe o rima Rima de nossa, meu mano Falou, falou, mas não chegou improvisando Esse meu campeão da temporada passada Então vem outra temporada Começou a terceira, bota a sua cara aí que nós amassa, bandoleira Para de graça, sabe que o freestyle é uma delícia Bandoleira, o caralho, porque eu não sou polícia Eu sou favela, só que o pai é que você e a polícia Fica embaixo do meu pé Polícia é verme de verdade, é de baixo do pé que tem que ficar Mas como você é ruim assim, lá também é teu lugar Cê fuma é campeão, tá bom, eu vou mostrar A temporada começou, bota a sua cara pra rimar Para de graça que você nunca nem foi campeão Quer bater de frente, só que tu não foi não Pega e fica embaixo do pé da time Imagina o pé hoje, eu tô mais alto que um avião Mas por enquanto eu tô vivo Eu fui campeão da temporada, eu vou surdo corretivo O governo tá vendo o meu esporte e o meu pão? É porque até então cê tá achando que é você Então cê entenda que o bagulho é hip-hop Se eu chegar no Mark, mano, eu boto pra fuder Fala de casa, deixa de ser vacilão Falando que eu não tô vendo o seu corre aqui na improvisação Eu não tô vendo não, quando eu digo junto com o RJ Que que te chamo pra gravação? Boa noite, matalha da aldeia, pode ir pro filho pai Boa noite, deixa pra depois Agora é a matalha, que é nós dois Sem mal batitinho, nós tô feliz de ganhar Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua cascaça, então não tem problema Me curta nos agudos e hoje a revolta da viena Oh, 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 oh Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê refuso boa noite, agora sofreu Bom dia, frato, cê tá bem depois desse desafio É sério por aqui, meu mano, cê nem é aliado Cê refuso boa noite, noite é boa, cê é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, o louco não leva café na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha Ih, frato, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Na boca mais é sangue frio Claro, como você tá Depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo Calma pro Mas você tá me sorvendo inteligente Ai, meu irmão, você tem provocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rap com a emoção Tua cabeça na minha instante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós temos a zona web, leste, norte e sul Tá ligado, agora você pomou no cu Você se jogou no mundão, vai sumar um dedo real O mundo é um reto real Então se ela ganha de todo e tem a doendo teu cu E quando eu moro no parede, não Eu vi provar, sou rap e a rua é paixão E aquelas palmas de ser Apoio Foi me superpotente Relaxa que depois que cê batalha contra o apolo Dorme eternamente Como se você fosse a praia de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que o apolo é pesado Falaram parede ao meu rap é de neve Porque assim que eu te mato, não mando Você sabe que agora eu faço minha cima Pode rimar que aqui tem a tarde Você sabe qual é a essência Mano, eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo Estibolos no meu modo sonolento Isso que cê não entendeu Cê falou que eu vou dormir pra sempre A verdade eu já lidei Eu acordei desde o ventre Por isso mal no cachorro trocado Acho que o apolo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato Eu tô reto Mas isso é morto Se nada eu te faço Você sabe que agora eu quero que ela me faça Isso não é chupo trocado É chupo pra mato É vizinho com portura de rato Tá ligado né meu mano Que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio Meu nível aqui é médio Chico Xavier se encontrava na derrota O que eu vou dormir pra caramba Representei do rap O moleque Representei o samba Encontrei vinhota Comei em Uberaba E eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um postulado de rato Mas a escrita vai fazer um bico Eu tô de rato E eu tô de rato Sem saudade Se eu verso aqui Não aceito o favor Eu não vou pra de Deilândia O mouse que você conhece É o do computador MG que é praude Ai Ele acha que é MC Uberlândia Berlândia Agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 Punchline pra matar esse MC Eita, mano, não tá ligado que esse é o round Quando vai voltar lá para o seu Playground Meu Uber é de graça porque eu tenho voucher Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado que sua zima aqui é muito feia O Apolo já vem chegando com a zima, mas underground vai te esclapando E ele é o MC que incendeia Você achou que você é bom, mas você não quer uma batalha da aldeia Você tem 99, pode valer isso com isso Porque eu não tô virado no meio a meia Virado no meio a meia Só que na verdade você vira o Bad Black Mato com orgulho, depois jogado em Quarulhos Que é a terra do Trap, mais 777 Vai, 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 vai Eu vou acabar com a sua vida Eu te deixei no reino O teu talento igual a pirâmide, perdida Sinceramente, meu mano, teu corpo sabe eu rasuro Naturo, quem desafia o mais fraco É porque eu não vim, ando inseguro Cê tá ligado que eu tô prevalecendo Eu começo, meu mano, eu vou enriquecendo Sem desafio, eu num dia difícil Cê não sabe o perigo que tô tá correndo Eu nunca paro Começo, mano, e eu tô no enredo Perigo, o cante é periculoso O que que cê tá comendo Sabe, mano, o que que mais eu boto no prato Não tem trato Desafio, eu canto Porque tá morrendo, eu tenho medo do braço Tá ligado, mano, você vem, você não é Afonso Já bati na mini ranesa Olha quem dirá o senhor é ouço Tá ligado, eu tenho medo do braço Tá ligado, tá tendo agora, esse é o flow Esse tá no espírito e não te maturando Tão slow Tá ligado, tu é garoto, isso não é tão flow Tá ligado e canto na batalha da aldeia O rapamei acabou de virar uma sereia Isso daí foi legal Quando eu vivo, meu mano, cê sabe que isso é letal Cê chama a mãe de Leôncio, fatal É que se vem assim, faz anos que eu não vejo Nessa introdução e tal Ó, mas o que eu intertenho Cês tão gritando à toa Isso é de outro desenho Eu tô na boa, cê tá ligado, meu parceiro Agora você vê, tu faz, tu faz, tu faz Meu pai Leôncio passa uma harmônica Só que eu quero te parar no churrasco Para com isso, meu mano, meu rap é de preto Ei, sabe doce aqui hoje, reclama no espeto Confima na hora, o seu cérebro é um espeto Achei que você ia mudar bem, mas eu sou mais espeto Você é esperto, tá ligado, que o raio te perda Você vem, só que cê não tá perto Você é esperto e eu sou esparta Tá ligado que você era o Thanos Tá ligado, você tá pangando Verde a jada do infinito e tá fudindo fazendo erro Será que você tá no Espartanos? Ei, ó, sabe que eu já me aguço hein? Ò, ô, 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 ô 3, 2, 1 Vou saber muito bem, essa é a parada Pois eu lembrei as joias da manopla pra minha quebrada Cê sabe muito bem, versus avassaladores Olha pra esses mano, a cara é dos ficadores Você é quito azimbo mágico Esse é o TAPTO AMÉRICA Bruto de praia especial, saiu de um mero prático Jair, você tá ligado parceiro, essa é a inframisação Você não tem jado em militares, até porque a minha onda mata esse visão